Tenho 70 anos e cresci vendo uma negra, Glória Maria, como âncora do programa Fantástico. Cresci vendo um nordestino, um negro, um galã de circo e um caipira, Didi, Mursum, Dedé e Zacarias, formando um dos maiores grupos de humor do Brasil, os Trapalhões, e fazendo piadas e críticas ao sistema que hoje jamais seriam aceitas pela sociedade, como homossexualidade e problemas de dependência química com o álcool, o medo Mursum. Também vi um grupo heterogêneo, como o Cacete Planeta, que tinha negro, branco e homossexual, ser referência de humor, fazendo piadas com as mesmas temáticas que os Trapalhões. E todos eles no mesmo canal de televisão. Cresci vendo o melhor humorista do Brasil, Chico Anísio, e seus personagens negros, brancos, pais de santos, gays, jogadores de futebol, entrando em nossas casas uma vez por semana para nos trazer alegria. Eu cresci vendo um travesti participando de todos os programas da família brasileira sem nenhum tipo de problema. A Rogéria. Cresci vendo um negro gay, Jorge Lafon, ser um dos grandes nomes do humor nacional. Eu cresci vendo uma transexual, ser padrão de beleza feminina, e capa de revista masculina, Roberta Clouse. Cresci vendo um gay com roupas não ortodoxas, ser um dos maiores cantores e voz do Brasil. Nem Mato Grosso. Aliás, por falar em música, eu cresci tendo ídolos gays na música, como o Cazuza, como Renato Russo, Maria Bethânia, Marina e muitos outros. Quase todos os meus ídolos do esporte são negros. Eu cresci vendo um Nelson, e por falar em Nelson, eu vi um outro Nelson, Nelson Medi, a não fazer tanto sucesso quanto o Nelson Gonçalves. Eu cresci vendo dois homens gordos, zoando suas próprias gorduras e se tornando os dois maiores e mais bem pagos apresentadores do país. Faustão e Joss Fares. Cresci vendo um homossexual extremamente requintado, inteligente, com programas para a família brasileira, explicando que a sexualidade é um direito de cada um e que isso não tem nada a ver com o seu valor enquanto ser humano. Ele foi amado por muitos, virou político e foi um dos mais bem votados do país. Lodovil. Eu cresci ouvindo músicas, como a do Chacrinha, que dizia, Maria, sapatão, 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 do Chico Buarque. Joga pedra, né, Janine? Eu cresci vendo que a melhor maneira de defender seus direitos é abertamente expressando-os de forma educada e inteligente. Eu cresci entendendo que preconceitos significam estupidez, pois toda a minha formação se deu com bons exemplos de representantes de todas as classes em um país que normalizou a presença de todos em programas de televisão, onde tudo era discutido sem qualquer pudor. Cresci entendendo de verdade o que era liberdade de expressão. Infelizmente hoje, com esse mimimi chato pra caramba, não temos mais liberdade de expressão. Tudo que eu citei antes, aqui que seria normal, hoje seria execrado por essa sociedade chata. Essa dita resistência do politicamente correto luta contra monstros e rótulos que ela mesma criou. Tudo vem sendo conotado como proibido e preconceituoso ou politicamente incorreto. Geraçãozinha chata.